A gente pode ver nas imagens e nessa época do ano a gente vê incêndio na vegetação, Marcelo, e outras coisas podem provocar. Isso tudo aqui nessa mesma região que eu estou, Marcelo. Eu tô pertinho aqui, tô na sede da Embrapa, esse incêndio foi aqui pertinho, perto da Seasa também. Então nessa época do ano a gente tem que tomar muito cuidado, não só com esse tipo de incêndio, Marcelo, mas também com as nossas crianças, que às vezes acha bonitinho, Marcelo, um foguinho, um negócio, vai lá no fogão, às vezes tem isqueiro em casa. Tem a questão também do álcool, que agora a gente utiliza muito por causa dessa época de coronavírus, que a gente tá sempre falando com o pessoal dos bombeiros, lembrando disso, né? Sempre dá precaução. E aí, Marcelo, pode ser que tenha acontecido também a questão da fiação elétrica. Ainda não se sabe realmente o que causou, Marcelo. Tá aí, obrigado, viu, Juliana, pelas informações, independente do que tenha causado, né? O problema é que provocou destruição. Qualquer incêndio, de alguma maneira, provoca destruição. Seja o meio ambiente, seja algum imóvel, enfim, lamentável esse tipo de situação.